...coisa de vocês, até pra fazer um link de um paciente que eu atendi hoje. Quem aí sabe o que são antioxidantes? Tempo na tela. Muito boa tarde senhoras e senhores. Tô terminando de fazer a pauta aqui do IGTV pra vocês sobre saúde, sobre tudo isso, um pouco sobre tudo isso que a gente tá vivendo. Mas antes eu queria saber... ...uma pose... ...só me pega nessas poses. E aí, tá cabeludo, hein? A Luciana tá cuidando dessa juba aí. Vai, vai Luciana. Vai, o Ilma. Vim colher o tal do teste genético, quero ver, hein? Vim colher, vim colher. Vim colher. Vim colher. Vim colher, vim, colher. Vim colher em colher. Vim colher, vigómo a comércio. Vim colher... ...vim colher. Vim colher de nécessaire desacr Jaureç 경ão. ...gnellep. …vim colher. ...muito mais, depois eu vou comentar com vocês, mas onde eu quero chegar? Os antioxidantes, eles são responsáveis por neutralizar os radicais livres. Radicais livres são substâncias que... Turma, vamos lá, ontem eu fiquei de falar para vocês sobre antioxidantes, e acabei esquecendo, e deixa eu dar uma palinha para vocês aqui sobre antioxidantes, tá? Antioxidantes são substâncias que a gente produz de maneira endógena, e também pode ingeri-las de maneira exógena, através das frutas, legumes, verduras, enfim. São os alimentos mais ricos nessas substâncias, alguns alimentos... ...aparecem pela própria respiração celular, ou seja, é um fenômeno normal, e que faz a gente envelhecer. A gente produz mais radicais livres numa situação de estresse, num exercício físico intenso. Então, por exemplo, um cara que acabou de correr uma maratona, por exemplo, ele está lá com o radical livre estourando na corrente sanguínea, e isso não vai fazer bem, né? Por isso que o excesso de atividade física, ele também pode ser ruim para o nosso organismo. ...dela, onde ela descobriu com a geneticista dela que ela tinha um BRCA1 positivo, ou seja, ela tinha um gene que predispunha ela a ter câncer de mama. E aí a geneticista dela falou para passar comigo, para a gente começar a fazer a parte preventiva. O que é a parte preventiva? Não importa se você tem um gene que predispunha a ter uma doença, mas o que você precisa saber da sua genética hoje para você prevenir as doenças? E olha que interessante o que a gente achou no teste. Enfim, uma dieta com um alimento mais industrializado, isso também pode aumentar a produção de radicais livres. Onde eu quero chegar? Eu atendi uma paciente ontem com câncer, certo? E ela fez um teste genético... ...dificação, mas tem que ser um bom chá verde. A gente não pode colocar qualquer tipo de chá, chá de saquinho, tem que estudar bem. Nesse caso, é uma chá macerada. Então, é um pozinho que a gente dilui na água gelada, que ele facilita para a gente usar. Olha só, como é denso o chá verde aqui. Então, rico em teanina, que aumenta o foco para eu conseguir falar bem com vocês e também terminar as consultas de hoje. Bom, portanto... A gente descobriu... Interrompendo a minha programação aqui, a minha aula, gente, para... Carlão, aqui, olha isso que é nutricionista bom. Vem trazer o chá verde para mim, rico em catequinas. E o que mais, Carlos? O que o chá verde faz bem com a saúde? Tudo que você imaginar, né? O teste de nutrigenética dela, aqui na clínica, que ela não produzia de maneira eficiente antioxidante por uma alteração no gene que é o sódio 2. radicais livres em excesso, atuam oxidando, envelhecendo o nosso DNA e muito provavelmente isso fez com que essa paciente tenha um rígido antioxidante. Então, as vitaminas que protegem ela, antioxidante, ela não tem ali no organismo. Então, ela tem que consumir muitos desses alimentos para conseguir prevenir as doenças. Gente, vocês não precisam fazer um teste genético para descobrir isso. É só você olhar o aumento aumentado de ter câncer e outras doenças mais. No caso dela, ainda foi interessante porque a gente também descobriu uma alteração no gene que metaboliza, que é o VCA1, que está relacionado ao metabolismo de vitamina A, que também é uma vitamina A com alimentos mais ricos e antioxidantes. Tem uma tabela chamada ORAC, que são os alimentos com mais antioxidantes. A gente dá uma olhada no Google, que isso vai fazer bem naturalmente para todas as pessoas. A A Galinha chegou aqui em casa para fazer a manutenção das minhas unhas. As meninas viram e mexem me perguntam se eu tenho longamento, se eu faço. Na verdade, é raridade a minha unha está desse tamanho. Eu gosto de que eu mantenho ela mais curtinha, bem curtinha, na verdade. Isso aqui tudo que está grande, cresceu agora nas férias. Acreditem se quiser, mesmo com tanto mar, tanta areia. Cresceu muito, minha unha está muito forte, crescendo horrores. Mas vamos passar a faca. Eu gosto dela mais curtinha e sempre branquinha. Gente, acabei de fazer. Aí eu mantenho elas assim, curtinhas. Eu não faço alongamento. A única coisa que eu faço é um banho de gel. Porque a durabilidade do esmalte é outra. E as unhas ficam mais resistentes. E aí Obrigado.